Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Evas do Gramado. Conheça a história do Primavera, um dos times pioneiros do futebol feminino e pivô do decreto que proibiu a modalidade por 40 anos. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes está começando! As meninas da seleção brasileira conquistaram a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, agora em agosto. Foi o terceiro vice-campeonato do país em Jogos Olímpicos, competição que incorporou o futebol feminino apenas em 1996. 17 anos antes, foi revogada no Brasil uma lei que proibiu a mulher de jogar bola durante quase 40 anos. O decreto de autoria do ex-presidente Getúlio Vargas teve origem no Primavera Atlético Clube. Equipe do Rio de Janeiro pioneira no futebol feminino que sofreu perseguição em diversos setores. Assunto do livro Evas do Gramado, de autoria do museólogo Auriel de Almeida, que conversa agora com a gente. Boa tarde, Aurélio. Boa tarde a todos. Há registros de jogos disputados por mulheres já em 1921. Por que esse banimento do futebol feminino 20 anos depois? Então, o futebol feminino, os primeiros registros são do começo da década de 20, mas ele começa a ser mais organizado no final da década de 30. E em 1940, na então capital federal, Rio de Janeiro, há uma explosão do futebol feminino. Várias equipes surgem, começam a disputar competições, competições normalmente taças amistosas, não competições oficiais ainda, mas disputar jogos nos estádios dos grandes clubes masculinos também. A gente chegou até um jogo de futebol feminino servindo de preliminar para Flamengo e São Paulo no Pacaembu, com um público de dezenas de milhares de pessoas. E essa popularização do futebol feminino contou com muito apoio de grande parte da imprensa, que faziam reportagens. A cobertura era realmente muito boa, com fotografias das jogadoras, fichas técnicas, fotos das partidas. Mas também começou a enfrentar oposição durante o Estado Novo. E o principal argumento dos que se opunham ao futebol feminino era a questão da saúde ginecológica da mulher. Então, muitos dos adversários do futebol feminino diziam que o futebol era um esporte violento demais, que poderia afetar a saúde reprodutiva de jovens moças, e, enfim, que no futuro elas teriam dificuldades com isso. Então, surgiu uma grande campanha contra o futebol feminino, que tinha também toda uma discussão sobre a moral, se futebol era coisa para a mulher mesmo, que seria um esporte muito masculino, mas usando como desculpa principalmente essa questão da saúde pública. É verdade que havia um certo preconceito do público também, da imprensa. Os meios de comunicação da época aceitaram isso na boa? Se fosse hoje, teríamos campanhas em todas as redes sociais, tudo que é lado. Como é que foi na época? Então, aceitaram, aceitaram no começo do futebol feminino. Tinham reportagens nos jornais, existiam colunistas falando sobre a qualidade do jogo. O jogo, na época, tinha um pouco de adaptação. As mulheres jogavam com uma bola que era mais leve e maior. As chuteiras também eram diferentes, eram chuteiras centradas. Então, tinha algumas diferenças do futebol feminino para o futebol masculino na época. Da mesma forma que hoje em dia tem diferença em algumas coisas no basquete, por exemplo, no vôlei, tem algumas diferenças. Então, tinha adaptação. Existiam colunistas que falavam bem do jogo jogado. Alguns falavam que tinha a evoluir. Então, por incrível que pareça, a gente tem até dificuldade de imaginar. Havia um apoio na época. Quando ele começou a ser divulgado, ele era bem divulgado e era divulgado. Ele não teve essa oposição assim de cara. A oposição apareceu depois. Quando teve a proibição, foi uma coisa tão forte. Porque antes mesmo da proibição, o Primavera Atlético Clube, que era o time que estava mais se destacando, ele estava prestes a embarcar para a Argentina. Ele ia disputar amistosos de exibição na Argentina para mostrar o futebol feminino por lá. E quem ia levar o Primavera para lá era o Afonso Doce, que era um empresário argentino que ficou famoso por levar o Heleno de Freitas para o Boca Juniors depois. Só que antes do Primavera embarcar, e antes mesmo de ter uma proibição de fato, a presidente do Primavera, a Carlota Alves de Resende, ela foi presa sobre a acusação de lenocínio. Inventaram uma acusação de que ela explorava essas garotas, que esses jogadores de futebol jogavam futebol de dia e de noite, eram levados para a danceteria. Ela foi solta depois, porque a acusação não tinha sustentação. Mas essa prisão da Carlota dá uma desmobilizada. Os times, a gente tem que lembrar que a gente está num regime autoritário, que é o Estado Novo, então não tinha devido processo ilegal para fazer nada, né? Então, no meio de um regime autoritário, ela foi presa e isso meio que deixou as pessoas com medo. Então, o futebol feminino já deu uma arrefecida depois da prisão da Carlota e os jornais param de divulgar, simplesmente. E logo na sequência, vem o decreto-lei de 1941, né? O decreto diz que a mulher não pode jogar jogos que não sejam compatíveis com a sua natureza, não menciona especificamente futebol e deixa para o Conselho Nacional de Desportos definir que esportes seriam esses, né? E aí ele define entre eles o futebol. Qual foi a origem dessa perseguição policial que afetou o clube e seus dirigentes? Então, o grande ponto de virado parece ter sido realmente a carta do José Fuseira. Ele escreve, ele faz um, para um dos jornais do Rio de Janeiro, né? Mas com circulação nacional, ele faz uma carta aberta para o presidente da República falando sobre os perigos que existiam, né? Para se as mulheres começassem a disputar um esporte masculino. E a partir desse ponto de virada, você vê exatamente. Alguns jornais, eles mudam de lado. Eles passam a ser contra o futebol feminino, começam a atacar a moral das jogadoras. Tem um jornal, acho que de São Paulo, que critica que depois do jogo as jogadoras continuam de uniforme, batendo papo, que elas nem se trocavam logo. Enfim, eram coisas nesse sentido que, para hoje em dia, é difícil a gente conceber, né? Porque foi assim, né? Em 1940, mas foi o que aconteceu. Aurel, o Primavera foi o de mais sucesso? Foi o primeiro ou foi o que teve mais sucesso? Ele não foi o primeiro. Ele surgiu de uma cisão de um clube chamado Esporte Clube Brasileiro. O Esporte Clube Brasileiro, ele também teve muito sucesso. Foi ele que venceu o Amistoso no Paquembu. Ele venceu o Torneio de Futebol Feminino, que foi realizado no Rio em 1940. Mas teve uma cisão no Esporte Clube Brasileiro. As principais jogadoras saíram. A Carlota Alves de Rezende, que era a presidente do clube, conseguiu pegar outros talentos em outros clubes. E formou uma equipe que, até a proibição, só conheceu duas derrotas. Então, era uma equipe que jogava muito bem. E, por conta desse desempenho, que a equipe foi convidada, inclusive, para se apresentar fora do Brasil. Seria a primeira equipe de futebol feminino a se apresentar fora do Brasil, se não fosse a prisão na Carlota. Aurel, como esses 40 anos, sem poder jogar ou assistir jogos, afetaram o desenvolvimento do futebol? E não só o futebol, mas outros esportes femininos. Eu acredito que afetou muito, porque, se você fizer um paralelo com o futebol masculino, eu nunca gosto de comparar, porque cada um tem a sua história. Você tem que comparar o futebol feminino de hoje com o de ontem. Mas, se a gente fizer um paralelo, quando o futebol masculino começa no Brasil, no início do século passado, até ele se tornar plenamente profissional, foram quase 40 anos. O profissionalismo do futebol masculino foi estabelecido, de fato, em 1933. Então, levou quase quatro décadas. E, quando você pensa, por exemplo, que o futebol feminino se popularizou em 40, ele poderia ter se alcançado o profissionalismo na década de 80. E foi justamente na década de 80 que começaram... que o futebol feminino, a nível mundial, começou a se desenvolver muito bem. Teve o torneio experimental da FIFA, que foi na China, que deu origem à Copa do Mundo, que começou oficialmente em 91, mas em 88 já teve uma. Teve outras competições femininas. A década de 80 foi uma época de grande desenvolvimento do futebol feminino no mundo. E os países que não enfrentaram proibições, Estados Unidos, Suécia, Noruega, você vê que eles saem na frente. Então, e até hoje eles podem os frutos disso, né? De você ter saído um pouco na frente. Isso faz muita diferença. E quando você para o futebol feminino durante quase 40 anos, para desenvolver, é como se você volta pra estar casero. Então, o futebol feminino brasileiro, ele... É como se ele tivesse começado, de fato, né? Só na década de 80, com atletas amadoras, pessoas que não passaram por escolinha, por exemplo. Antigamente, as jogadoras, quase todas vinham da base. Você entrevista as jogadoras antigas, elas falam Ah, eu jogava com os meninos no campinho de areia do meu bairro e sempre quis ser jogador e não podia, né? Hoje em dia, você vê. Você vê espanhol de futebol feminino no Brasil. E aí, você já tendo uma base mais forte, né? Você consegue desenvolver melhor o esporte, né? Mas atrasou bastante. No futebol, o masculino tem muitas histórias no gramado. O Primavera também tem algumas histórias, algumas jogadoras, alguns eventos célebres no gramado do Primavera? Alguns jogos históricos? É difícil lembrar, porque são vitórias inesquecíveis, né? Você pode falar da forma como os jornais cobriam os jogos, né? Então, por exemplo, você tem a Nissé Alves, que era goleadora do Primavera. Ela começa a ser comparada com o Leônidas, que era o grande craque do futebol masculino da época, né? Diamante Negro. Então, chegam a achar... Isso, Diamante Negro. E começa a apelidar ela de Leônidas de saias, né? Embora ela não jogasse de saias, jogasse de bermuda, né? E, assim, eventos interessantes que tem, por exemplo, o Leônidas prestigia um jogo do Primavera, né? Então, essa relação entre alguns nomes do futebol masculino, do futebol feminino, elas... É uma coisa que pode ser lembrado, né? De bacana. Mas algum evento pitoresco, assim, envolvendo o futebol, não. São vitórias e derrotas e boas atuações, mas nenhum caos engraçado, assim, que eu consegui me lembrar. Aurel, quanto tempo tu levou para concluir a pesquisa, para escrever esse livro? Eu comecei a pesquisar esse livro em 2017. Entre 2016 e 2017, né? E a pesquisa foi feita mais ou menos em... Um, dois anos, com dedicação exclusiva. Antes disso, eu já tinha encontrado assuntos pesquisando outras coisas, né? E a ideia do livro surgiu exatamente disso. Eu não estava pesquisando futebol feminino, eu estava pesquisando futebol masculino. E o livro surgiu dessa minha surpresa. Ao chegar nesse ano de 1940 e ver uma cobertura grande de futebol feminino. Ver que existia futebol feminino nesse ano e que tinha uma cobertura legal, não em um jornal, mas nos principais jornais aqui do Rio. E também saíam notícias do futebol feminino em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Inclusive, em Minas, chegaram a fundar também uma equipe feminina. Estado de Minas, entrevista à presidente, diz que ela se inspirou mesmo no futebol aqui do Rio, né? Enfim. Na tua pesquisa, tu chegasse a falar com parentes, por exemplo, da Carlota, da Nisseia, da Celi, da Aida, com os parentes de algumas delas? Eu não consegui achar parentes dessas jogadoras. Eu fui atrás, né? Existem sites de genealogia, que você consegue pesquisar registros do passado. Então, eu encontrei data de nascimento, data de falecimento de várias jogadoras. Algumas não tiveram descendentes. Outras que tiveram, por exemplo, a Sara Paradanta, esse é um nome bem diferente, né? Então, eu procurei pessoas com esse sobrenome, mas sem sucesso, infelizmente. Não consegui entrar em contato. E todos os personagens que foram identificados já são falecidas, né? A maioria falecida na década de 80 já. Então, a tua base para o livro foi um relato de jornais? Sim, sim. A base do livro é principalmente os relatos da época de jornais. As jogadoras eram entrevistadas. Tem bastante material. Tem bastante material. Tem bastante material. Material riquíssimo da época. E é uma época que a gente tem uma multiplicidade de veículos, de mídia impressa, de jornal, muito grande. Isso também é curioso para você ver. Só na cidade do Rio de Janeiro tinham dez jornais diferentes, de grande circulação, fora os inúmeros jornais pequenos que existiam. Então, era muito mais plural a imprensa da época. Tinha muitas fontes diferentes. Não tinha muito esses grandes aglomerados que tem hoje. Esse não é o teu primeiro livro, né, Aurel? Não, não. Não é o meu primeiro livro. Quais são os outros? Esse é o... Eu escrevi Passos do Campeão, que é sobre a Taça Brasil de 1968, Jogos Memoráveis do Botafogo, Camisas do Futebol Carioca, O Campeão Esquecido, que é um livro sobre um título conquistado pelo São Cristóvão, que é um pequeno clube aqui do Rio, que hoje está na terceira divisão estadual, mas já foi campeão carioca do futebol duas vezes, né? E, antigamente, só falavam de um dos títulos, porque outro título, enfim, teve uma confusão que só foi ser reconhecido pela Federação Carioca no ano passado, né? E esse livro eu escrevi em conjunto com um grande torcedor do São Cristóvão, Raimundo Quadros, um grande pesquisador, infelizmente já falecido, e foi um prazer ter trabalhado com ele nesse livro. E tu não pretendes abranger mais o Brasil como um todo, porque o Brasil é riquíssimo, principalmente em futebol. Tem histórias, deve ter histórias memoráveis. Claro, eu sou aqui do Sul, conheço algumas histórias daqui, mas o Brasil, do Epoca ao Chuí, deve ter histórias memoráveis sobre futebol. Tu vai te concentrar só no Rio ou já planeja escrever sobre o Brasil como um todo? Eu tenho um projeto de escrever um livro sobre o Campeonato Brasileiro e os antecedentes do Campeonato Brasileiro, né? Falar sobre a importância dos campeonatos estaduais, principalmente a agorizada de hoje em dia, né? Ela mede o futebol do passado pela régua do presente, né? O presente estadual tem um peso muito menor, né? Mas as pessoas têm dificuldade de entender que o Campeonato Estadual, cada clube dos seus respectivos estaduais, já foi o principal campeonato do Brasil. Então, aí no Sul, o Campeonato Gaúcho foi de uma importância enorme. Era a principal competição que os times gaúchos disputavam, mais valorizada pelos seus torcedores. Aqui no Rio, a mesma coisa. Mesmo com a Taça Brasil tendo sido criada nos anos 60, a competição que era mais valorizada para os cariocas era o Campeonato Carioca na época, para os paulistas era o Campeonato Paulista, para os gaúchos, o Campeonato Gaúcho, e por aí vai. Eu conversei aqui com Ariel Almeida, autor do livro Evas do Gramado. Ariel, muito obrigado pela entrevista. Prazer em estar aqui. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com TV Esportes e seguimos falando de futebol feminino. As gurias coloradas buscam um empate no final do jogo e vencem o Grenal nos pênaltis e recuperam o título brasileiro sub-17. Este ano, ganho eu. No próximo, ganhas tu. Tem sido assim para a dupla Grenal desde o surgimento do brasileirão feminino sub-17. Na primeira edição, em 2022, deu o Inter. No ano passado, as tricolores fizeram a festa. Agora, as coloradas comemoram o bicampeonato. Quem foi ao Sesc Protaso Alves ou assistiu a transmissão ao vivo, aqui na tela da TVE, testemunhou uma final de grande nível e repleta de emoções. No tempo normal, as meninas gremistas abriram 2x0 no placar. Gons de Maria, logo no minuto inicial, e de Elô, num belo arremate por cobertura aos três do segundo tempo. As alvirubras encontraram forças e foram buscar um empate na fase final da partida. A goleadora, Piauí, reduziu aos 35 para Milena, de cabeça aos 45, deixar tudo igual. Disputada em jogo único, a decisão foi então para os penaltis. E aí brilhou a goleira Camille, que pegou as cobranças de Ana, Vidal e Yasmin. Feitas as contas, 4x3 para o Inter e festa vermelha e branca no gramado. No final da partida, a capitã colorada era pura emoção e felicidade. É uma emoção muito grande. A gente vem trabalhando muito para isso e deu resultado. É isso. Foi difícil o jogo, não vou mentir. Foi difícil a granal, é clássica. Não tem como falar que o Inter vai ganhar, no lugar, é jogado. Jogo é jogado. Mas isso aqui é Inter. Primeiro isso aqui. Já falei, o maior do Sul é o Inter. Satisfeito com a conquista, o técnico Davi da Silva elogiou as suas jogadoras, mas não deixou de valorizar o trabalho das rivais. As meninas mereciam muito o título que nós mereciamos, um trabalho muito forte. Quero também dar parabéns para o pessoal do Grêmio. Esse ano nós sofremos as vixentes aqui no Rio Grande do Sul e foi muito difícil para nós. Várias meninas perderam tudo nas suas casas. Estão muito contentes porque eu fiz um trabalho muito árduo, com muitas dificuldades, porque o futebol foi menino, mas elas merecem. As meninas lutaram até o final, como diz a música, vamos dar até morrer, fomos campeões. Grêmio e Inter terminaram o Brasileirão invictos. As coloradas venceram cinco jogos e empataram apenas um, marcando 23 gols e sofrendo apenas três. As atacantes coloradas, Ingrid Piauí, Aninha e Stephanie, mais a goleira Josi, a zagueira Aline e a centroavante Maria do Grêmio, já estão em Bragança Paulista, em São Paulo, para um período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-17, visando a Copa do Mundo da categoria em outubro, na República Dominicana. E no próximo sábado, dia 31, a Seleção Júnior do Brasil enfrenta as Ilhas Fiji, jogo de estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Colômbia. O jogo é às oito da noite, pelo horário brasileiro. Quatro atletas do Inter e uma do Grêmio foram convocadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Do Inter, foram chamadas a goleira Mari Ribeiro, a zagueira Carla, a meio-campista Marzia e a atacante Priscila, que acaba de ganhar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Priscila já disputou uma Copa do Mundo Sub-20. Foi há dois anos, na Costa Rica, quando o Brasil ficou na terceira colocação. Do Grêmio, foi convocada a atacante Gisele, uma das grandes promessas do futebol feminino tricolor. Com exceção de Priscila, que estava na França, Mari Ribeiro, Carla Marzia e Gisele participaram recentemente de um período de treinamento na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Ao anunciar os nomes das 21 jogadoras, a técnica Rosana Augusto destacou a importância de uma competição desse porte para o desenvolvimento das atletas. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para essas atletas com menos de 20 anos participarem dessa competição tão importante que dá uma bagagem, uma rodagem muito especial para todas elas. O Brasil caiu no Grupo B junto com França, Canadá e a desconhecida Fiji. No Mundial da Colômbia, a seleção brasileira vai em busca de um título inédito. A goleira-glemista Lorena voltou esta semana da França, onde conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Em entrevista coletiva, ela falou sobre sua passagem vitoriosa na seleção olímpica e o seu futuro no Grêmio. Fiquei muito feliz em voltar ao Brasil, poder ficar esses dias com a minha família, que a saudade estava bem grande, mas ainda mais feliz de poder estar aqui de volta ao nosso país e saber que várias pessoas que não assistiam ao futebol feminino pararam para assistir, se inspiraram vendo a seleção brasileira jogar. Então, isso não tem preço, né? Então, cheguei aqui de volta ao Brasil muito feliz, feliz por ter contribuído não só pela modalidade, mas ter contribuído para todas as pessoas voltar a se aproximar a ver o futebol feminino na televisão. Durante a fase de grupos, acho que a seleção brasileira fez grandes jogos, mas, infelizmente, os resultados que a gente buscou do começo ao fim, eles não vieram. A gente foi se fortalecendo como grupo, não só pelo cartão vermelho que a Marta teve, mas pelas nossas companheiras que, infelizmente, se machucaram durante a competição. Então, a gente também jogou por elas e acho que, consequentemente, o grupo foi se unindo cada vez mais e, com isso, os resultados foram vindo. Em relação ao futuro, eu tenho um contrato com o Grêmio até 2025, né? Claro que eu entendo o meu momento hoje durante o mercado, mas isso é uma conversa que está com a diretoria do Grêmio e respondendo a tua pergunta, eu permaneço no Tricolor até 2025 e o futuro, eu acho que a gente vai conversar e... mas a resposta é que eu tenho um contrato até o final de 2025. Agora, nesse momento, eu seja um exemplo dentro do clube para a nova geração e eu fico muito feliz, é fruto do meu trabalho, eu sempre quis ser inspiração para outras meninas. Hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho recebido muitas mensagens das crianças, então, eu fico muito feliz de poder ser esse exemplo que um dia eu quis ser, ser uma atleta referência e fico feliz também de ser uma referência dentro desse clube gigantesco, gigantesco, então, o que eu sinto hoje é um sentimento de felicidade e de gratidão. Tchau, E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado, ao meio-dia. Um bom final de semana a todos e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri